Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta quinta-feira começa agora. Criminosos invadem a casa de dois homens e os matam em frente aos familiares. No bairro Grande Vitória, Zona Leste, a Polícia Civil conseguiu identificar alguns suspeitos. Foi por volta das dez e meia da noite, na rua Doutor Braga, Grande Vitória, na Zona Leste da capital, que Leandro Lopes Oliveira e Joelton Sampaio da Silva foram assassinados a tiros na frente da família. As vítimas eram cunhados. De acordo com testemunhas, oito homens chegaram aqui na frente desta casa, invadiram o local, renderam a família e efetuaram os disparos nas duas vítimas. Três homens entraram na casa e os outros ficaram do lado de fora. Um dos criminosos bateu a porta e chamou por Leandro. Em seguida, eles invadiram a casa e mataram Leandro Lopes com seis tiros que atingiram a cabeça, a mão direita e o tórax. De acordo com a polícia, Joelton estava na cozinha da casa e foi verificar o que estava acontecendo na sala. Ao avistar o cunhado sendo executado, ele tentou fugir e também foi baleado pelos criminosos. Joelton foi atingido com oito tiros, sendo cinco nas costas, um no braço direito, um na nuca e o outro na axila. Os dois morreram no local. Joelton morava em Santarém, no Pará e estava há um mês hospedado na casa. Logo depois do assassinato, o grupo correu pela rua de difícil acesso. A polícia suspeita que o mandante do crime seja um colombiano que está preso. Essas pessoas não têm envolvimento nenhum com o tráfico de drogas. Essas duas pessoas, inicialmente, foi verificado no sistema Tribunal de Justiça. Ocorre que nós acabamos descobrindo que parece que uma das pessoas ligadas à família, não da família, teriam emprestado sua conta bancária para receber um valor para uma pessoa, que possivelmente seria um colombiano. E quando esse dinheiro foi à época, quando esse dinheiro foi sacado para ser entregue para uma terceira pessoa, para que eles foram assaltados e perderam esses valores. De acordo com o familiar, quando os criminosos saíram da casa, pediram desculpas e disseram ter se enganado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso e já conseguiu apontar alguns dos suspeitos. Três presos considerados de alta periculosidade fugiram da carceragem da delegacia de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus. Um deles já era fugitivo da penitenciária Anísio Jobim. Na madrugada de hoje, três presos, um deles fugitivo do complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, fugiram da carceragem da delegacia de polícia de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus. Os presos são Alex da Silva Meirelles, 41 anos, fugitivo da penitenciária de Manaus, Narcísio da Silva Cardoso, 20 anos, homicida, Ezequiel Batista da Silva, 26 anos, vulgo Paçoca. Alex da Silva Meirelles é um dos homens do primeiro comando da capital, PCC. Durante a rebelião que aconteceu em Manaus, ele fugiu para o interior. Ele está jurado de morte pela facção criminosa Família do Norte. Tal logo foi informado da fuga dos três presos, considerado de alta periculosidade, o comandante local da Polícia Militar, Major Murrilas, emitiu um alerta para todas as guarnições, principalmente para as guarnições que trabalham nos municípios próximos ao estado do Pará, como é o caso de Nhamundá, lá no extremo Amazonas. Também os delegados dos municípios paraenses, que são nossos vizinhos aqui do estado do Amazonas, foram alertados da fuga dos três presos. A polícia civil em Barreirinha acredita que o trio ainda está na região. O desemprego no país fechou o segundo trimestre deste ano em queda. De acordo com o IBGE, aqui no Amazonas também houve uma redução, mas ainda tem muita gente em busca de trabalho. Em todo o país, 13 milhões e meio de pessoas estão sem trabalho. No Amazonas, são 284 mil pessoas em busca de uma vaga. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Ela foi realizada nos meses de abril, maio e junho. A taxa de desempregados no estado caiu 15,5% comparada aos três primeiros meses deste ano. Foi a segunda maior queda desde 2015, mas isso ainda não é sinal de recuperação. E agora, no segundo trimestre de 2017, que a gente tem essa primeira redução. Então, a gente não pode afirmar nada ainda em relação a isso. Temos que esperar os próximos resultados. Os setores de transporte, serviços e administrativo foram os que mais criaram empregos este ano. A indústria registrou um dos piores desempenhos. O desempenho da indústria. Se a gente comparar a indústria com o primeiro trimestre de 2017, a gente tem uma redução nos postos de trabalho. Manaus ficou com a terceira maior taxa de desemprego ao lado de São Luís, no Maranhão. E os casos de roubos e furtos de veículos têm se tornado cada vez mais comuns em Manaus. E quando os carros e motos são recuperados, o processo de devolução para os proprietários é bem burocrático. Só este ano, mais de 4.100 veículos foram roubados em Manaus. Walter Monteiro sabe bem o que é ser vítima de assaltantes. Ele teve a moto roubada no fim do ano passado, enquanto trabalhava como motoboy. Eu peguei o passageiro no centro e fui até o Conjuntica Paraíba. E lá que foi o local do assalto. Chegando lá tinha outro indivíduo, fizeram uma casinha. Um puxou a faca, o outro apontou o revólver e levaram a minha moto. Em abril deste ano, a polícia recuperou a motocicleta. Mas até hoje, ele não conseguiu retirar o veículo da delegacia. A doutora era o chassi, a doutora era o motor, entendeu? Aí tem que esperar o perito para fazer um laudo metalográfico, para poder liberar a moto. E está nessa burocracia, aí já está há quatro meses. A necessidade pelo transporte é tanta que fez o vigilante comprar outro veículo para se deslocar ao trabalho. Os crimes de roubos e furtos de veículos são recorrentes aqui em Manaus. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, cerca de 60% dos carros e motos são recuperados. Só que dependendo da situação do veículo, o processo de devolução ao proprietário não é tão simples. O veículo tem que ser submetido a uma perícia técnica. No caso do chassi motor, é feito um exame metalográfico pelos peritos, que emitem um laudo. Esse laudo é entregue para a vítima, para que ela possa, junto ao órgão de trânsito, ao DETRAN, fazer a remarcação desse veículo, para que ele possa rodar normalmente, sem ter maiores problemas. Segundo o Sindicato dos Peritos do Amazonas, dos 180 servidores, apenas três fazem perícia veicular. Quantidade inferior à fila de veículos que aguardam liberação. De janeiro a julho deste ano, mais de 4 mil veículos, entre carros e motocicletas, foram roubados. Deste total, pouco mais da metade foram recuperados. A quantidade de roubos que existem aqui na cidade, recuperação de veículos, é muito grande, tem aumentado. E a quantidade de peritos não é suficiente hoje no Instituto, para estar realizando esses exames com uma maior rapidez. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo Outras Notícias, você acompanha a qualquer momento na nossa programação.